Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e hoje eu queria falar sobre escolher o chefe. Será que isso é possível? Eu me lembro de já ter ouvido várias vezes a gente dizer que quando a gente vai a uma entrevista, a gente é entrevistado, a gente tem que falar o melhor da gente, mas a gente também tem que entrevistar nosso chefe. Saber se ele é a pessoa com quem a gente gostaria de trabalhar. O risco disso é que esse chefe não vai durar para sempre. Então, o que a gente tem que pensar normalmente é como a gente vai se encaixar naquela organização. Se os valores daquela organização, se a estrutura daquela organização compõem o nosso estilo de trabalho e de liderança. O que a gente precisa entender também com relação ao chefe? Chefe não é perfeito. Chefe não tem todas as características de uma pessoa sobre-humana. Então, a gente sempre vai encontrar dificuldade no relacionamento porque, adivinha só, ele também vai ter dificuldade de trabalhar com você porque você também não é perfeito. Então, ter essa visão do entendimento das coisas, de que a gente está sempre tentando procurar algo melhor, que a grama do vizinho é mais verde, é uma visão que leva a gente muitas vezes para uma inatividade ou para uma busca incessante do emprego perfeito. E não existe. Espero que isso tenha ajudado vocês a abrir um pouquinho a cabeça e, de repente, ter uma compreensão melhor de como funciona o mercado de trabalho e como funciona dentro das corporações. E o que você acha disso? Você acha que está certo, está errado? Você concorda comigo, discorda? Acha que existe, sim, um chefe perfeito? Ou você é um chefe perfeito? Compartilha com a gente. A gente quer saber a sua opinião. E se você quiser saber mais sobre esse tema, sobre gestão, liderança e desenvolvimento humano, vai lá no nosso canal da Agregate. Tem sempre conteúdo novo todas as semanas. Até lá!